O Sangue de Jesus O Sangue de Jesus Glória a Deus, aleluia meu Senhor Não sigo mais o caminho do lamaçal Porque o Senhor com seu sangue me libertou Música Estou muito tempo viajando Pelo rádio ouvindo a pregação Ficando com o corpo arrepiado Porque o Senhor me tocava no coração Agora por Jesus estou liberto Glória a Deus, aleluia meu Senhor Não sigo mais o caminho do lamaçal Porque o Senhor com seu sangue me libertou Música Deus olhou do céu abaixo Não viu justo sequer Todos se extraviaram Sem sua vontade de fazer Ele cheio de bondade Ainda sente o compaixão Mandou o seu filho amado Pra nos trazer salvação Jesus deste mundo desceu Deixando o seu próprio lar Peregrino 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 Angústias e grande dor Ele orando a Deus Sangue tornou seu suor Pra salvar Pra salvar as nossas almas Que estava sem parida Pra nos livrar de sofrer Deu a sua própria vida Jesus Jesus deste mundo desceu Deixando o seu próprio lar Peregrino Aqui sofreu Afim de nos salvar Jesus por nós Jesus por nós respirou Na cravado No madeiro Tudo por nós Suportou Húmilde Como um cordeiro O nosso gozo E salvação Custou sua vida Preciosa Que nos transportou Das trevas Pra sua luz maravilhosa Jesus deste mundo desceu Deixando o seu próprio lar Peregrino Peregrino Aqui sofreu Afim de nos salvar Música Música Eu tenho fé em Jesus Ele me dá paz e harmonia Jesus Jesus é meu protetor E também O nosso guia Jesus 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 É quem nos dá paz e harmonia Jesus 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 Só tu Só tu És o nosso guia Música Quem tem fé em Jesus Jesus Não tem medo Eu tenho fé em Jesus Estou te esperando Jesus Esperando Esperando a sua Esperando a sua chegada Música Música O Senhor, meu Jesus, está breve a voltar Por isso, meus irmãos, preparados vamos estar Eu vivia enganado, sem Jesus no coração Mas agora compreendi que o Senhor é a salvação A vida é a espada para o inimigo não chegar Por isso, meus irmãos, ela vamos estudar Hoje sou muito feliz com Jesus no coração Alegria que eu sinto, eu divido com os irmãos A vida é a espada para o inimigo não chegar Por isso, meus irmãos, ela vamos estudar Música Música Música